Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal QB e da última vez que a gente falou sobre esse assunto aqui eu ensinei o passo a passo de como fazer um scrap de exchanges a CoinMarketCap, mano, e eu acho que eu vou fazer de outros sites aí pra vocês também. Só que eu preciso de like, eu preciso de comentários, eu preciso de inscritos e a galera tá deixando de lado essas opções aí. Então bora me ajudar, mano. Esse vídeo aqui não é pra explicar novamente como fazer um scrap, mas é pra mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, mano. Eu puxei mais de 50 mil linhas aqui, ó. Nem todas estão preenchidas, é lógico, porque o script mostra isso pra vocês, mas eu tenho uma grande maioria aqui. Se eu selecionar a coluna B do Excel aqui, vai dar 2.116 exchanges, beleza? E o que que a gente vai fazer hoje aqui, ó? A gente vai tratar essas colunas. Eu primeiro vou tratar aqui, ó, de tirar os vazis. É assim que se fala, vazis? Depois, eu sei que eu tenho status de ativa e inativa, mas isso aqui é um erro da CoinMarketCap, porque eu tenho aqui 2 aba aqui, a visitas, né, ó, visitas semanais e o spool, né, o spot dela aí, que é o tanto de volume que ela tem de criptomoeda. Olha, com essas duas aqui, eu sei que não tá vazia. Isso aí é uma falha grave na CoinMarketCap, mas lembrando que não tem problema. E se eu contar por aqui, ó, eu tenho um total de 659 exchanges com o spot funcionando, tá? E aí, se eu abrir esse cara aqui e vim pra cá, ó, e pegar os ativas, olha o tanto que eu tenho aqui, ó, 36 ativas, tá? Então, a gente pode acreditar que essas exchanges aqui tem muita credibilidade, beleza? Tem muita credibilidade aqui. Ou são as mais recorrentes, as mais consultadas, tá? Pelo grupo que acessa a CoinMarketCap, pelos usuários. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que existe muito mais exchanges aqui. Vou selecionar aqui, ó, por visitas no dia, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos selecionar e vamos tirar esses vazias. Olha o tanto que vai aparecer pra mim aqui, ó. 731 exchanges. Essas exchanges é que eu vou trabalhar, porque é um número mais constante. E pra começar, a gente vai fazer o quê, meus amigos? A gente vai entrar nessa linha 16 aqui, ó. No cadastro 16 da CoinMarketCap. E vai ver o que é a Poloniex. Ó, esse aqui é o blog e essa é a URL dela aqui, ó. Pra eu não confundir. Vamos entrar aqui no Google, no Chrome, né? No Google Chrome, lógico. E você já vai deixar um like aí por eu acessar a Poloniex, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o cadastro. Já tá demonstrando na foto que ele tem um aplicativo. Então, pra criar a conta, a gente vai colocar o nosso e-mail, certo? Colocando o nosso e-mail, a gente vai colocar a nossa senha. Colocou a senha, vai criar um e-mail. Vai resolver esse capt aqui, que é um quebra-cabeça de encaixe. E ó, a conta já existe. Então, vou fazer o login aqui. Já tinha a conta na Poloniex. Eu nem lembrava desse exchange. É muito exchange, mano. Vamos ver se ele tá na mesma senha aqui. Vamos ver, ó. Deve estar em outra senha. Eu até sei qual senha que é. Vamos lá. Falhou o captcha. Coloquei o captcha. Agora passou o captcha. E foi enviado um código de autenticação para o meu gmail. Vamos abrir o gmail aqui. E vamos ver o código. Bora ver esse código aqui. Poloniex, certo? Tô aqui com o código de confirmação. Olha o tanto de e-mail que tem, mano. Vem muito e-mail, velho. Meu maior erro, se você estiver começando agora, é usar o seu e-mail pessoal para a criptomoeda. Porque você vai acabar cadastrando um milhão de coisas. E vai tá lascado. Porque vai misturar o seu pessoal com o seu profissional. Aí não é legal, certo? Então, vamos lá. Estamos fazendo. E eu tô logado, mano. Vamos ver aqui. Opções de compra. Ela permite compra P2P para você dar aquela burladinha mágica, certo? E comprar com cartão de crédito. Compra simples. Vamos ver aqui o que tem na compra simples. Comprar. Será que ele tem um mínimo? Aparentemente, o mínimo dele é de 27, mano. Tá vendo que tem 4 dígitos aqui atrás? Então é 27 até 10.848. Deixa eu tentar comprar alguma coisa aqui. Vou comprar 5 dólares. Ó. Tá falando aqui, ó. 27. Beleza? Então, se eu colocar 27, ele ainda vai dar o vermelho. E se eu colocar 28, ele passou. Olha como é fácil. E aí você escolhe a moeda que você quer comprar. São poucas moedas que tem de compra. É a Bitcoin, é a Ethereum, a Litecoin, a Tron, né? A TRX, a USDC, o SDT e XRP. Será que eu tenho saldo nessa daqui? Eu nem sei, mano. Taxa de transação, 3,95 no cartão de crédito. Talvez valha a pena? Talvez não. Não sei. Em marketing, é o trade dela, certo? Eu tenho aqui vários tipos de moedas que estão acontecendo dentro dela. Sora, BTC, Host, Grumpy. Tem um monte de moedas, mano. E aqui são os pares de troca dessa moeda. Aqui você acha que são os top master deles aí. Aqui em trade, realmente é onde que eu faço a compra e venda das minhas criptos moedas. Criptos? Coloquei no plural cripto. Louco. Então, vamos dar um avançar aqui. Um avançar. São seis aqui, ó. Certo? Seis. Vamos lá. Tá faltando só dois. E... Acabou. Se você tiver um monitorzinho, zoar, que nem o meu, que é de 1.366, o que você pode fazer? Você está no seu computador, segura o CTRL, olha que legal, ó. E rola a bola do mouse aí, ó. Para 80. 80%. Você tem uma visualização adequada de qualquer site que você for colocar no monitor desse tipo, tá? Então, o trade, ele vai ter os pares das moedas aí. E as opções aí de três vezes. Cadê? Cadê aqui, ó. Ó. Tem algumas moedas que são as principais deles, tá? Que estava mostrando lá na frente. E tem muito par aqui, mano. Eu não vou ficar navegando isso aqui, porque trade segura muito a ambientação do meu computador. Tem que mudar o processador já. Já está velho esse processador. Eu tenho margem. E eu tenho estratégia de trade, tá? Vamos ver em margem aqui. Vai aparecer um pop-up, ó. Confirma. Vamos lá. Pronto. Eu não quero saber de margem, mano. Eu não sei nem porque eu cliquei na margem. A gente vai ter trade de margem. Vamos lá. Eita, nós. Está ativando. Olha a demora. Então, eu quero pular já para essa tela aqui, ó. Derivados. Trade de futuros, trade de tabelas ou grade, né? Se você quiser chamar. E o copy trade, que você vai lá e copia os trades mais referenciados deles aí, para que você possa estar fazendo seus investimentos. Mas, eu não me meto nesse cara e nem indico esses caras para vocês, tá? Aqui, eu tenho o EARN. O que o EARN oferece para a gente, mano? O EARN oferece o Polo EARN. Vamos traduzir essa carniça? Vamos lá. Traduzindo. O Polo EARN aumenta sua criptografia com retornos passivos. Ganhe conta. Isso aqui são seus ganhos diários da sua conta, certo? Devoluções do último dia em Bitcoin, tá? E aqui embaixo o valor em doletas, beleza? Aqui é a sua carteira, se eu clicar vai para o spot e aqui é o histórico de ganhos diários. O que acontece? Ele tem essa parte igual ou similar da Binance. Acho que hoje em dia várias estão acontecendo desse jeito, tá? Eu tenho a opção de ganhos automáticos. É óbvio que nem todas as moedas vão ter ganhos automáticos. Mas, é sempre interessante você entrar numa exchange e já procurar esse cara logo de cara. Porque você tem que ativar todos esses caras, ó. E em algum momento pode ser que você faça um airdrop da Poloniex que receba o SDT. E aí vai ficar parado na sua carteira. Porque, ah, sei lá, tem 10 dólares, para sacar tem 11, não sei, ou exemplo. Você não consegue sacar. E se você não ativar esse ganho automático, você não tem rendimento naqueles 10 dólares. Querendo ou não, 10% é bastante, tá? Hoje em dia é bastante. Mas, vai ficar parado aqueles 10 dólares seu lá e, mano, você não vai ganhar nada. Só que se você fizer esse bagulho aqui, ó, ganho automático, daqui a um ano, quando você lembrar de novo, você já vai ter um rendimento mais adequado do que os 10 dólares aí. Porque ele vai fazer API para você, tá? APY. E se você não sabe o que é APY, olha no meu canal aí que tem várias dicas falando sobre APY e mostrando em planilha como é que funciona o cálculo para vocês, beleza? E aí você pode fazer em todas essas moedas que tem ganho automático, ó. Você vem em Bitcoin, vem nesse corporativo dele, porque acho que foi o Google que traduziu, deve ser outro nome, tá? E, ó, você sempre ativa todos. Aqui é flexível e aqui é stake, tá? BTT, ó. Eu já ativo para os dois, não estou nem aí, ó. Você vai ativando. Sempre que você tem essa opção, você vai ativando. Se você quiser trabalhar de uma forma diferente, é só quando você pegar do seu earn, né, da sua poupança dentro da sua exchange, tirar e trabalhar de forma diferente. Por exemplo, ó, XLM. No flexível automático, eu ganho 1% de API por ano, certo? Só que aí eu falo, ó, se eu sou um novo usuário, eu posso deixar a stake travada em 7 dias e ganhar um rendimento de 100% no ano. Então, o API, o cálculo vai estar tanto no meu blogspot aí, canalqb.blogspot.com, quanto nos meus vídeos do canal do YouTube, o canal QB, beleza? Então, você pode vir aqui, ó, e ativar todos. É lógico que eu não estou falando que, ah, essa é a melhor exchange, que tem o melhor rendimento dessa melhor moeda aqui. Não, cada exchange tem uma moeda que tem uma variação de percentual de ganho. Então, sempre é bom você fazer uma análise disso daí, para ver onde que está a melhor opção para você. Às vezes, você vai ter um rendimento maior dentro de uma exchange, mas na hora do saque, transação, né, fazer o seu trade aí, ou fazer o seu depósito, tem uma taxa que não vale a pena. Então, sempre avalie as opções aí das suas casas de moeda, tá? Aqui não tem muita moeda, não tem muita coisa para passar para vocês, mas, ó, ganho automático, eu já estou escrito automático. Ou eu posso vir aqui no manual e pedir para se inscrever e mandar o valor que eu tenho na caixa de entrada. Nossa, eu tinha dinheiro lá dentro, nem sabia. Olha lá, ó, confirme e ganhe. Pronto, já tenho aqui meu rendimento automático, beleza? Ver ativos, aí ele vai lá para dentro da minha carteira, spot, e eu só tinha esses 99 centavos mesmo aqui dentro. Agora eu estou em rendimento automático. Mano, nem lembrava que eu tinha esse cara. Deixa eu ver aqui. Ó, só tinha aquele cara, meu. Para mim, está de boa. Aqui tem uma chavinha de autoganhos, ó, vou tirar os valores pequenos. Aí ele vai mostrar todos, está vendo? Está zerado ou não. E eu vou ativar os altos ganhos. Explore, GoTo, pronto, já era, está feito. Aqui, vou botar em Earn, só para ver se tem mais alguma coisa para a gente. Ó, vamos lá. Aqui embaixo no final, não tem mais nada. Aqui é só um FAQ de ajuda aí de como funciona o processo de alocação do API deles, tá? Em Explore, eu tenho Airdrop, mano. Epic Airdrop, ganhe com alguma coisa. Vamos traduzir. Olha lá, Epic Airdrop de tokens HTX, espera por você. Desculpe, você não está qualificado para o lançamento deste Aero, porque sua média diária de ativos de 30 dias, capturado dia 31 de dezembro de 2020, é inferior a um dólar. Olha, por um centavo, eu não entro nesse Airdrop, tá? Como posso receber o lançamento da Aero HTX? Cálculo ativo, aqui, já perdemos, porque ele participou de uma foto aqui, ó, de um snapshot no dia 31 de 12. Se eu tivesse um dólar nesse dia aqui, eu teria ganho. Olha que pena, hein? Token de lançamento aéreo. Proporção do lançamento aéreo, 1.464 desbloqueando recompensas em até 12 meses, tá? Então, nesse ano aqui, quem tivesse um dólar acima na Poloniex, ia participar automático aí, para receber recompensas de HTX aí, até o final desse ano 2024, beleza? Reivindique suas recompensas, você tem até o, se você tiver conta na Poloniex, se tiver mais que um dólar lá, você vai receber, ou vai ter que reivindicar até o dia 31 do 3 de 2025. Vai ter um botão para você reivindicar e, com certeza, deve estar aqui em cima, beleza? Então, sempre dá uma conferida aí, para ver se você ganhou. Regras de cálculos de ativos efetivos. Aí está tudo a matemática aqui, esse airdrop eu não vou ler, tá? Porque já aconteceu esse airdrop. Vamos voltar para o inglês aqui, para a gente poder ler. E eu vou no Explorer, referência. Referência tem uma comissão de ganhos aí, certo? Já vi isso aqui. E a gente traduz. Por que eu volto para o inglês? Para não dar erro no script quando eu clicar, tá? Referência de amigo, ganha até 30% de comissão vitalícia. Vitalícia, então quer dizer, sempre que o cara fizer uma movimentação dentro da poloneta, você vai ganhar, tá? Tem umas que duram 30 dias, 6 meses, 1 semana, 1 vez só. Desbloqueio de caixas misteriosas. Cada uma valendo até 10 mil doletas, tá? Tem um ponto aqui, mas só são 3 casas aqui. Então, eu imagino que seja 10 mil doletas. Veja as regras. Se você ler as regras, vai estar falando basicamente o que está resumido aqui, ó. Inscrição de convidados. Seu convidado aceita o convite. Inscreve-se através do seu link e conclui as negociações, que tem algum valor aqui dentro, tá? Compartilhe 30% de comissão. Para cada negociação concluída do seu convidado, você ganhará uma comissão de 20% sobre as taxas de negociação, enquanto ele também receberá 10% da taxa. Então, vai ter um desconto para ele de 10% do lucro dele. E você vai ter um desconto aí de 20%. Quando está sobre as taxas, eu acho que não é um token que você vai ganhar. Só sabe, é desconto no valor do que ele está fazendo aí. Que são as taxas de transações, tá? Indica, amigos, para desbloquear as caixas misteriosas juntos. Cada um valendo até 10 mil doletas. Beleza. Você recebe uma caixa misteriosa. Se o seu convidado fizer o login na Polonex dentro de 7 dias após a inscrição, quando o seu convidado atingir o volume de negociação maior que 500 doletas, olha isso aqui. Então, você tem que divulgar seu link para gente grande, gente pequena. Não desfazendo da gente pequena, mas nunca atinge essa meta de 500 dólares. Então, você vai ter que ir para aquele cara que gosta de dar o cara tapa, que gosta de pegar um dinheiro bom e fazer um trade, arriscar. Você e o convidado receberão uma caixa misteriosa. Indique, amigos, e desbloqueie a caixa misteriosa. Cada um valendo 10 mil doletas juntos. Então, já entendeu, né? Suponhamos que o prêmio fosse de 10 mil doletas. Suponhamos que seja uma distribuição igual. É 5 mil para cada um. Beleza? Aqui já li. Mesma situação. Mais benefícios. Um bônus de boas-vindas no valor de 1 mil dólares. Se seu amigo receberá 1 mil dólares de bônus de boa-vinda, se registrar na Poloniex e poderá ganhar recompensas extras completando tarefas de negociação todos os dias no centro de recompensa. Compartilhe dividendos da indústria. Agradecemos calorosamente a sugestão de nossos produtos ou planos de marketing. Vamos trabalhar em conjunto com a Poloniex. Aqui é material de divulgação. Aqui tem mais algumas perguntas e respostas. Vamos ver aqui. E eu vou clicar nesse veja mais. Veja bem, meu amigo. Veja bem que você já está deixando um like para mim. Eu fico muito grato. Então, está as regras aqui. Trade. Aqui são os pacotes diários que ele tem que fazer. Acumule uma coisa maior, um trade maior que 100 dólares. Então, 500 reais. Acumule um trade maior que 2 mil doletas. E acumule um trade maior que 20 mil doletas. Recompensas são clamadas no spot. Então, você ganha um percentual no spot. No volume de requerimentos, excluindo o SDT com par de USDC. O SDD com par de USDC. Excluindo esses pares aqui. Aqui, excluindo esses pares. E aqui, excluindo esses pares. Aqui não explica muito mais. Só tem o verificar agora. São as regras que você tem que fazer. Não sei em inglês. Botão direito do mouse e traduzir por inglês. Aqui tem as regras e as perguntas e respostas. É isso que ele está falando. Verifique agora. Conclua a verificação de nível 2 para iniciar a tarefa. Então, ele vai precisar de um KYC. A gente já vai chegar no KYC. Centro de recompensas. Conclua as tarefas e ganha até mil doletas. Aqui tem algumas tarefas que você tem que fazer. Que é exatamente essas opções aqui que eu mostrei para vocês. Mil doletas só vai ser quando você fizer maior que 20 mil doletas. Aqui, campanhas. São as promoções que acontecem. Basicamente, um tipo de airdrop. E live é o que está acontecendo. End é o que encerrou. Então, vamos abrir uma aqui só para a gente dar uma lira. Ó. Uma lira bem leve. Olha como está gostosa de navegar hoje. A net não está bugando a minha máquina. Está linda. Então, assim que dá o complete as tarefas e ganha 10... Aqui tem uma vírgula. Deve ser 10 dólares, tá? O concurso termina em 2 dias, 12 horas, 46 minutos e alguns segundos, tá? 1.207 usuários estão participando. O aquecimento começou no dia 20 do 3. A gente está no dia 27 do 3, tá? Negociação, 20 do 3. Revisão de exigibilidade vai ser no final desse mês, dia 30 do 3. E a distribuição automática, possivelmente, vai acontecer no dia 1 do 4. Quando está a distribuição de recompensa, eu acredito que seja automático. Minhas realizações, negocie outros 100 dólares aqui em USDT, tá? Para ser elegível e compartilhar 8.800 USDT. Então, ó. Se eu pensar aqui que o compartilhamento é 8.800 USDT dividido pelo total... 8.800 USDT dividido pelo total de 1.207, pensando que ninguém vai mais participar. Ah, cada um vai ganhar 7 dólares e 30 centavos, assim que negociar um total de 100 dólares, tá? Se esse número aumentar, é só pensar nessa matemática aqui. Pelo que eu entendi, é isso, ó. Ser elegível para compartilhar 8.800 USDT, tá? Por 1.207 pessoas. Se você participar, vai ser 1.208 pessoas. E aí por diante. Então, só que a matemática crua não é só essa. Quem, sei lá, eu fiz 100 e você fez 200, então já deu 300. Então, o maior percentual, que é 33% para mim e 66% para você, vai ser... Imaginando que só fosse duas pessoas, não esses caras aqui, tá? Vai ser para você. Então, a gente pega uma calculadora e faz 8.800 vezes 33%, certo? 2.900 seria meu, menos 8.800, 5.896 seria seu. Isso aí é uma lógica. Só que tem que pegar esse valor, dividir os percentuais de ganhos de cada um e vai estar aqui dentro. Tem gente que vai ganhar uma merreca, tem gente que vai ganhar uma mega de uma merreca, tá? Volumes total de negociação desse cara já está em 83 mil doleta. É muita coisa. Tem as regras, talvez tenha opções de cálculo aqui. Usuários que negociarem 100 ou mais no mercado, vista de margem de 5 durante o período da negociação. Bá, 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 tá lendo, ó. Então, o primeiro prêmio já leva 500 dólares, o segundo prêmio 400 dólares, 300... O terceiro lugar leva 300 dólares. E o resto é compartilhado nessa forma que eu li para vocês. Beleza? Vamos ver aqui, base de lançamento. Participe de nossas últimas vendas de token, mano. Talvez os tokens disparem. Então, eles anunciam os tokens aqui. A última venda foi desse jogo aqui, do Bont Temple aqui, mas acabou. A gente perdeu. Novidades, vem no News, News Lester. Então, aqui ele vai contando algumas notícias que eles acompanham e replicando para vocês. Ou até mesmo interna da Poloniex, tá? Então, a gente vai para o blog da Poloniex. O blog da Poloniex é dentro do próprio site da Exchange da Poloniex. E aqui, ele vai apresentando algumas coisas de interesses aos fissurados por token, ó. Tem o DAO, tem o MNT, tem a moedas pós. Tem aqui, Stake, Web3. Aqui está separado por estilo, então dá para vocês dar uma olhada bem de boa nela. E tem o SunSwap, SunSwap, para quem não conhece, é a Swap da TRX, mano. Aqui você tem token da TRX, então você pode fazer troca nesse cara aqui, tá? Então, eu acredito agora, pelo que eu estou vendo, que a SunSwap é da Poloniex. Ou eles fazem parceria, de alguma forma. E eu tenho o token NFT, mano. Esse NFT é o APNFT. Esse token é um token morto, não vale nada. Mas, querendo ou não, ele é uma blockchain, velho. E se ainda é uma blockchain, pode ser que no futuro ele tenha alguma intimidade com outros tokens, tá vendo, ó. É a AFT para NFT, distintivo especial para a visão. Eu sei que eu tenho NFT, eu tenho uma porrada aí, em algum canto. Eu não sei onde eu tenho, mas eu sei que eu tenho. Ó, aqui são NFTs que você pode comprar pelo preço da linha Tron, ó. 98 TRX, 140 TRX, 13 TRX. Aqui, deixa eu ver. Então, Games, FII. Tem, ó, Game de Herói, a grande atualização da versão do Wingame. Aqui tem um jogo aqui, talvez dê para jogar. Mas, eu acho que tem que comprar aqui, alguma NFT deles aí. Talvez eu faça uma análise desses caras e mande o meu entendimento para vocês, tá. Aqui tem compras, que é o leilão, né. O cara vende um NFT pelo preço que ele achar adequado. E se você achar adequado comprar, você compra. E vice-versa. Classificação dos melhores jogadores aqui, ó. Talvez sejam melhores coleções, né. Ó. O preço total para se comprar. O mais caro que tem aqui, deve ser esse cara aqui, ó. De 121 milhões. Eita, preula. Muita coisa. Recursos, mano. Central de ajuda, desenvolvimento. Aqui, idioma. E para conectar na carteira Tron. Mano, já era. Já li tudo isso aqui para vocês. E agora a gente vai chegar no carteiras. Carteiras. Vamos ler carteira aqui, ó. Carteira, ele está mostrando aqui, que eu já mostrei para vocês um pouco antes no vídeo. A minha linha do spot. Tá? Se eu tirar esse cara aqui, ó. Eu tenho acesso a todas as moedas que eu preciso ter. E, ó. Está vendo aqui? Se você... Não precisa nem ler tudo. Mas se você entender que tem quatro... Quatro atividades, ó. Eu tenho a opção de ganhos, ó. Está vendo? Fixado. A 100% se eu comprar... Se eu deixar o AC em fixado. Aí vai ter um valor. Vamos clicar só nesse aqui. A gente vai voltar para essa tela. E ele está falando para eu ter um ganho de 100% em sete dias. Tá? Então... Nunca é 100%. Se eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Um excel novo. Ó. Vamos dizer que eu tenha dez moedas dessas. Dez moedas dessas. Eu vou fazer esse... É... Esse vezes dez... 100%. Beleza? Ó lá. Deu dez. Não deu? Aí eu pego esse cara e divido por 365 dias. Esqueci de... Que dividir a barra, né? Sou mó burrão. Então eu vou ter esse ganho aqui por dia. Vou pegar esse ganho. Vou fazer vezes sete. Esse é meu ganho. Vinte centavos em cima de dez... Vinte centavos não, né? Vinte tokens em cima de dez tokens. Isso é um ganho de API de sete dias, tá? O flexível é de dez por cento. Então vocês vão olhar aqui que a base vai cair, ó. Ó. Então eu vou ganhar 0,01 em sete dias, tá? E é isso. Não tem muito o que mudar, não. É isso. Vamos vir pra cá. Vamos fechar. Investimento mínimo é de um, tá? Só pra vocês saberem. A matemática é essa. Como é que funciona. Vamos vir aqui. Voltar pra wallet. O que eu tenho na wallet? Eu tenho... Como eu tenho futuro aqui, eu sei que eu tenho a opção de transferir a moeda do spot pro futuro, tá? Deve ter algum trade aqui, transfer aqui. Não sei. Isso aqui eu não sei. Vamos ver. Futuros? Não, não tem. Futuros é só o SDT, ó. Então eu teria que ver aqui o SDT, ó. O SDT. Vamos ver se ele filtra. O SDT, ó. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Flexível, fixado, flexível máximo. Aqui, ó, transfer. Tá vendo, ó. Tem uns três pauzinhos. Transfer. Ele transfere pro futuro, ó. Para futuro ou copy trade. Beleza? Não vou ativar nenhum, porque eu não tenho nada. Coloquei minha moeda hoje pra começar a ter rendimento de 10%. Mano, quanto que eu vou ganhar? Vamos pegar aqui, ó. 0,99. Olha isso aqui, ó. Eu vou ganhar em sete dias isso aqui. Mas a cada dia eu tô ganhando esse cara aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0. Quando que eu vou atingir um violeta? É igual a esse, mais esse. Beleza? É... Esqueci de fixar, ó. Vamos lá. Ó. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu descer um monte aqui, ó. Eita. Ó. Em praticamente... Um mês, eu começo a ganhar um centavo em cima desse valor aqui. Só que a conta tá errada. Porque isso aqui é um API, tá? Aqui nesse caso aqui, ó. Quando é 100% aqui, que ele tá falando fixo. O fixo... Fixed é igual a APR. E flexível... APR. E flexível... Flexível... É igual a API. Qual que é a diferença? Isso aqui é um APR, ó. Você viu que eu só fui somando esse cara aqui? Isso é um APR. Somando. Agora o API é esse, mais esse. Então, já tem um valor diferenciado, certo? Vou descer esse pra cá. Vou descer esse pra cá, ó. Os valores já estão mudando, beleza? Aí eu pego esse cara aqui e arrasto pra baixo, ó. É isso que é um API, tá? Às vezes o rendimento do API é muito maior e menos severo do que o APR. Então, ó. Deixa eu subir até aqui. Vamos ver. Ó lá. É assim que se ganha um API. Demora mais pra ganhar? Demora. Mas olha quanto que eu já tenho aqui, ó. Já tenho um dólar aqui. É no mesmo tempo, praticamente? É. Mais 37 dias. Dependendo do valor aqui da moeda que é maior, eu tenho um rendimento melhor aí pra enxergar e saber o retorno. Mas isso aqui é um API, tá? E esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Deixa eu apagar tudo. Esse aqui é um APR, tá? Quando você tem que somar só o lucro, tá? Quando você soma o lucro com o seu depósito, é um API. Beleza? É uma diferença fácil de lidar. Atividades são as movimentações que eu tenho dentro da Poloniex, das coisas que eu fiz. Vamos ver se vai aparecer, ó. Witchdown. Não lembro o que eu fiz o Witchdown, mas a data é mínima. É só de um mês. Deixa eu ver se tem mais tempo aqui, se eu consigo pôr, ó. Será que eu já fiz alguma coisa de 2022 pra cá? Será que ele vai ler? Não lê. Certeza que é porque a data tá muito distante, tá? Então, vamos pular pro profile, mano. O que que eu tenho no profile aqui? Vamos ter o KYC. Depósito liberado. Eu fiz a minha primeira emenda do KYC. Então, ó. Já tenho o depósito liberado. Ativado o saque de até 50 mil doleta. Recurso de cartão de crédito via web. E recurso de futuros então ativados, tá? Pra ativar o Witchdown de acima de 50, 500 mil dólares por mês. É... Eu tenho que chegar no level 2. Pra fazer o level 2, vai ser esse cara aqui que é o KYC da foto. Segurança. Vamos ver o que tem. Segurança. Eu tenho o Google Atual Indicator que eu já ativei. Não link em telefone. Tá? Senha pra Witchdown eu não coloquei. Tem que colocar que é muito importante. Recurso de API. Se eu habilitar vai aparecer uma API aqui. Então, eu não quero que vocês vejam. A API é pra vocês trabalharem com robô, boot e coisas do tipo. Aqui, API é de case. Da mesma forma. Deixa eu dar um cancel aqui. E... Trade tier. Trade tier são... Os levels que eu vou subir no NextChange de acordo com o que eu faço de trade, ó. Só que ele tem a ver com o dia. Dia de futuro. Total do balanço que eu lucrei, tá? Aqui eu ganho, ó. TRX e HTX, acredito eu. Ou alguma coisa similar. Ou deve ser o que eu... Entendi, ó. Total das minhas movimentações. E total das minhas movimentações em TRX e HTX, tá? Não são recompensas. E manager de address. Que aqui são os endereços que eu já deixo pré-cadastrado pra casa. Eu queira enviar sem alguma... Alguma... Colocar alguma senha adicional. Por exemplo, eu crio uma carteira TRX lá na Binance. Aí eu cadastro ela aqui. E quando eu quiser enviar da Poloniex pra Binance TRX, ele já faz a ponte direta sem ficar pedindo muita senha pra mim, tá? É... O que mais que eu tenho pra vocês? Segurança. É o 2FA nesse caso aqui, que eu já olhei pra vocês. Subcontas. São os casos que eu seja uma empresa que tiver gente pra trabalhar pra mim. Eu mando as pessoas trabalhar com a subconta, tá? Eu tenho que passar pelo KYC aqui ainda. Não vou iniciar, mas isso aqui é envio de documento. Que tem que enviar. First tier. A gente já olhou esse cara. E quem mais falta convite de referência, que a gente já acabou de ver aí também. Já falei um pouquinho deles. Aqui é tema claro e escuro. Pra que você achar melhor. As novidades da plataforma, é... Que você pode ver aqui, certo? Aqui é o suporte. Aqui é pra você baixar o aplicativo. E acabou. Mano, não tem nada. Não tem nem airdrop nesse cara. Mas pelo menos vocês estão sabendo aqui que a Poloniex funciona. Vamos olhar dentro da CoinMarketCapt antes de terminar esse vídeo. CoinMarketCapt. Tá aqui, ó. CoinMarketCapt. Vou escrever o nome Poloniex. Como eu sou preguiçoso, eu vou dar Ctrl-C, Ctrl-V. Certo? Poloniex. Vamos lá. Vai lá, tá carregando. Com toda a vagarosidade. Que agora já começou a ficar lento, né? Eles poderiam deixar esse gráfico pra carregar? Pra fora, mano. Pra depois. Primeiro carrega todo o HTML pra depois carregar o gráfico. Aí fica mais rápido. Então, ó. Corretoras. Poloniex. Lembra que a extração... Que mostrou pra mim, que é a Poloniex. Deixa eu fechar esse cara que não me interessa. Que mostrou que ele tá inativo. Certo? Vamos ver na CoinMarketCapt mesmo como é que tá. Ó. Trade o que é a Poloniex. Taxa. Aqui, ó. Dados de reservas indisponíveis. É por isso que ele trata como inativo. Toda a exchange que ele tratar como inativa. Você vai entrar aqui e vai estar com dado indisponível, tá? Aí você vai escrever aqui, ó. Poloniex Scan. Vamos ver. Ó. Aviso de scan. Vamos ver se a Poloniex tá aqui, ó. Ó. Risco preventivo, que é o suporte da Poloniex. Não tem. Aí eu vou colocar notícias. Ó. Não tem nada falando contra a Poloniex. Ela só não tá com os dados atualizados, ainda com a CoinMarketCapt. Tá vendo? A Poloniex, sistema de upgrade notícias. Aqui, ó. Não tem nada. Tá normal, mano. Os caras tá trabalhando normal. Não tem nada de documentação de risco aqui. Falando da Poloniex. Ah, Rodrigo. Você tem que entrar num site mais a fundo. Mano. Isso aqui é uma exchange. Que ou em algum momento já foi muito grande. Mas é uma exchange antiga. Eu sei dela desde 2022. Pode ser que eu nem lembre dela. Mas eu consigo lembrar das minhas movimentações em alguns momentos enquanto eu vou falando. E eu lembro que em 2022 eu mexi nela num airdrop. Por isso que eu tenho aquele um dólar lá dentro. Então, ela é uma exchange antiga. E ela tá, sim, dentro dos critérios de KYC, do governamental e todas as frescuras que tem que ter. Então, mano. É só um quesito do CoinMarketCapt ter as informações atualizadas dele pra poder estar repassando pra vocês. O que não representa que é uma exchange inativa. É só uma exchange que está inativa no cadastro da CoinMarketCapt. Tá? É bem diferente. É... Acabou. Não quero mais falar nada dessa exchange. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de conferir o próximo vídeo. Porque a gente vai falar desse cara aqui, ó. No próximo vídeo, mano. Deixa eu até olhar pra vocês aqui, ó. Faltou a quinta palavra desse cara aqui, ó. Porque eu tinha que esperar 24 horas. 22 horas pra que ela girasse. E agora, às 8 horas da noite, que são 7h30 agora. Eu vou fazer o vídeo da quinta palavra. E vamos resolver aqui usando o Python, beleza? Aquele abraço e fui. Valeu!